Já vou começar o vídeo assim nervoso Vamos parar de usar dro... Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo, aqui... Pavor, alguém... Alguém agraja um emprego bom pra mim? Eu não tô aprendendo mais Ultimamente no TikTok, vocês têm visto fenômenos como Luva de pedreiro Luva de pedreiro, não tem outro fenômeno mais Eu tava lá no Twitter Vocês já sabem, eu não vou repetir que eu sou desgraçado e macabro Vocês tão cansado de saber isso? Alguém que é milionário aí, tá quase a... Deixa tua fortuna pra mim, por favor Eu tava lá no Twitter, eu vi uma página chamada Coisas e pessoas que todo mundo odeia Postaram aqui, os irmãos, vi lá Vi lá, vi lá Eu não sei ler, pô Eu fui lá, eu vi esse post As pessoas começaram a falar, tipo Ah, saturou, negão Se tivesse um seriado com esses dois, eu assistiria Quem são eles? Eu também não sabia quem eram eles, não sabia Fui pesquisar negão e branquilo pra ver se eles tinham perfil no Twitter e me arrependi Encontrou xdvi Eu vi isso e eu falei Quem são esses? Quem são eles? Eu depois descobri que eles são Tik Tok E eu odeio o Tik Tok Ah, Batista, você também Eu me odeio Eu vi que eles também têm um canal no YouTube chamado Irmãos Vila Estão a crescer muito, muito mesmo O nome deles, artistas, é Os Irmãos de Amba Não ri, é sério Sabe o que eu falo isso? Eu vi um vídeo deles Eles só fuma Só fuma, irmão Olha só, olha só Tem esse aqui, tem esse Negão comprando a roupa pra branquilo Deixa um like, estremam aqui no canal Deixa mesmo um like, estremam aqui no canal Eu vou ver o perfil deles aqui com vocês Então vamos reagir os vídeos deles do YouTube Que é os vídeos também que eles postam no Tik Tok É a mesma coisa E tá aqui O primeiro vídeo Esse é o tipo de humor que eles têm Tá vendo? É engraçado isso Já tá fumado Já fumou o quê? Diamba Isso tá tudo estrago Como é que esse é o branquilo? Aquilo é o negão Meu, já acabou Olha, eu tô com problema de entender o humor É bem rápido o humor deles O humor deles é bem rápido Só pra você ver o vídeo Já acabou E eu não percebi nada ainda Negão conhece Conhece o Maikão Que engraçado, meu Eu gosto desse tipo de humor Porque o meu também é assim Porque eu copio um nos outros Tenho que revelar minhas verdades aqui Sabe o quê? Essa coisa que eles fizeram É tipo quando você vai num bairro desconhecido Você vai assim com o telefone Ou um negócio desse tanto E roubar Você fala Eu conheço o paizão Tá vendo? Por que eu falei paizão? Paizão te pega tu no mesmo Eu só falei isso aqui Não, mas é que nem esse tipo de humor Tá vendo? E aí eu gosto É isso aí Era tão gente boa, velho Eu gosto Espera aí Negão foi cobrar a dívida do branquelo Vai fazer tanta falta Vai, sai, 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 sai Porra, porra, branquelo X9 Partindo e pagou Calma, negão Eu tô subindo as escadas Subindo as escadas Bora, vó, 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 vó Negão, deixa eu descansar em paz Descansar em paz? E eu que vai ficar em paz 150 centavos Não Ele comenta Tipo é rap Vem já colocar meus casas de 50 Eu sou cão, né? Negão Negão, presta 50 centavos Toma Vai me pagar amanhã Tá bom, negão Manda e paga Misericórdia, negão Joga só amanhã Mais hoje é amanhã Mas eu tô de nem estão 50 centavos Talvez não tá de madrugada Não, mas eu já gastei todo Incumbi de Deus Hoje vai ter juros Depois da manhã Que é hoje É mais 50 centavos Negão Negão É bem rápido o humor dele Esse tipo de humor Eu gosto Isso é sério Eu quero falar O que eu vi aqui Achei interessante falar É que tipo Por que que aqui centavos não presta? Tipo Não presta aqui No país dos outros presta Sabias que Angola é o único país Que a nota é contada a partir do Do quê? Do 10 10? 10 Não Não como Eu não sabia Eu queria falar algo bonito aqui Mas é isso que eu queria falar Esse tipo de vídeo aqui É pra quem realmente Me pede emprestado Você sabe Você tá mais tipo Você sabe Que eu te emprestado Alguma coisa E ele é esperto Foi mesmo Às 23 horas E 59 Foi 23 horas e 59 Pra falar É engraçado O meu marido bateu as voltas Trágico 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 Negão O meu marido também Bateu as voltas Coisa boa Trágico 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 Negão Não 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 O meu branquelo é cabueta Calma Negão Tô em último Não queria o Negão Consolador de Vanão Foi Não Não Você tá agora pegando ela Pegando não É nos meus pesos Não Calma Deixa que bater O que filma O que filma O que filma É o branquelo Não 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 tá trocado É o que não faz sentido Porque outro é preto E outro é branco Eu também gostaria de dançar pro Shwek Quem é Shwek Não conhece o Shwek Não Ei, como se você não conhece o Shwek Peraí, peraí Pessoal, eu tenho que apresentar sempre alguma Todo vídeo eu tenho que sempre apresentar uma coisa pra esse cidadão aqui Shwek Shwek é de pro teu pai Eu não falei isso, né? Shwek 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 Shwek, escreve pra mim É banda? Não é Shwek Uhra, Shwek é tradutor Oh Shwek, véi Shwek Shwek Oi, mas se não escreveu, eu não sei, pô Vai Meu Deus Não Não é esse, ô Tu é que tá parecendo o Nego do Borão O Nego do Borão é Shwek Você vai falar Não tá parecendo Shwek Oi, mano Shwek é boneco, é? É, é boneco Vai Poxa Sim, mano Agora que vê o Nego do Borão mesmo Realmente é Shwek Tô confuso Se você é boqueta, tem que tá fazendo ali É que não é? Nunca viu o Nego do Nego do Borão Tinha de boca não foi branqueta Desse jeito, não Desse jeito como? Engasgando? Agora você vai engasgar, mano Abra a boca Nego do Borão Nego do Borão Esse bobo começou a lhe assistir Oh, vamos acompanhar Oste, oste, oste Que porra é essa? Esse já é o Branquelo Branquelo Não, Negrão, tava só saindo Que dança do... Ora, Branquelo, fazendo trem de pica e taca Aqui no meu barato Não, Negrão, tava fazendo biscoitagem Bolaça, não é branquelo Tava fazendo biscoitagem Falou bolacha Biscoito ou bolacha? Biscoito Comenta aqui Biscoito ou bolacha? Agora não sai, vá Cinquenta centavos Cinquenta centavos? Vá, hip-hop, vá Roda a cabeça no chão Bora Sabe se cinquenta centavos é quem? Não Cinquenta centavos Ah Pô, você não sabe Eu vou parar de gravar contigo Você não conhece nada Espera aí, espera aí Quero ver se você... Não conheces nada, espera aí Sabe se meia calife é quem? Não conhece Ei Que? Que? Ah, isso conheces? Ah, meu Tua maçã no cajeta roscada Negão foi Foi pego brincando com o boneco Ué, Negão Fala pena alucinação, é branquelo Não, não é alucinação não Viu você lá brincando de boneca? Nunca viu não Foi Negão treinando Passei pai de menino Não, não sei nada Você vai lá brincando, Negão É o que? Vá, Negão Vá, Negão Você vai brincar de boneca ali Vá, Vá, Negão Vá Bora, vai editar aqui Eu Essa coisa de brincar com boneca Eu também já brinquei com boneca Meu, que clima pesado ficou agora Não sei porquê Eu também já assisti boneco Aquele boneco Winx Já assististe Winx? Winx? Não, não Você nunca viu nada Winx? Música, porra É músico ou boneco? É boneco? Tô mal contigo Tô puto contigo Eu era Bruno, não Winx Negão Bora brincar É só tocar campanha e correr Mas se o dono da casa aparecer Mas tu não queria ser Negão Branca de Negão Não, mas eu tô com medo, Negão Vá, vamos ser primeiro, Negão Vá Vá É só tocar e correr Você acha que é pra um Branca? Calma, Negão Eu fiquei com medo Você quebrou a primeira regra De conduta do Negão Qual foi, Negão? Deixou o Negão pra trás Ô, Negão Agora mostrou, viu, Branca? Linha lá Vá, daqui, vá Agora você vai tocar e vai ficar aí Vai ficar aí Vai, 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 vai Vai, vai Não, vai ser sério É se fuma Ô, Negão Calma, Negão Calma, Negão Olha aqui, Neguinho Negão gosta, viu Negão? O Branca ali, Branca Não, mas você sempre tá com a voz Baixa aqui, o preto, o marrom, o bombom Esse cantor de 57 Que ele tá sendo bancado pela vela Calma, Negão Bora, se você sai lá Olha, eu ia dar Ok, porra Negão gosta muito Meu, é muito engraçado Olha, o Negão mesmo Tá nos assuntos mais comentados Do TikTok agora Vai ver Também tem Tem Assuntos mais comentados Do TikTok Você tá fumado, né? Ai, Negão Cavalo Qual foi, Branca? Tá me estranhando, né? Não, Negão, calma É porque eu vi que você tá muito forte, né? Sei, mentira Negão não faça as vezes, Negão Eu gostaria de colocar calcinha, porra Eu lhe entendo Enfim, esse é o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse é o Negão Pra quem não conhece o Negão Esse é o Negão Eu não conhecia eles Passei a conhecer Essa semana Eu acho que nessa semana Que se calhar eu vou postar esse vídeo Eles já sejam muito mais conhecidos Do que já são Agora Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aqui Deixa o like Se inscreva aqui no canal Deixa mais sugestões de vídeo Pra me trazer aqui Quero mandar elas pro Brasil Quero mandar elas pra Moçambique Pra São Tomé e Príncipe Pra Cabo Verde Até amanhã Pra Portugal Pra Portugal Até amanhã E falou, tchau